Fala pessoal, mais um vídeo aí pra vocês né, hoje vamos consertar essa rua aqui também galera A gente consertou a outra ali nos vídeos passados né, aí agora tem mais essa rua aqui Aqui eu fiz com a GD aqui atrás galera, agora de manhã e a GD furou dois pneus de novo Aí a galera tá ali enchendo os pneus aí, vendo o que dá pra fazer pra levar a GD embora Pra trocar os pneus traseiros, não adianta galera, foi colocado uns pneus aí que pagaram parece que mil e oitocentos reais aí O pneu não aguenta, qualquer coisinha fura eles tá, essas pedrinhas tá furando os pneus Furando não, cortando o pneu, tão mole que é o pneu Então assim, vamos pegar a máquina do Gilda agora de novo aí né, que eu ia deixar a máquina dele quieta lá Esperando ele voltar, mas precisamos fazer o serviço, vamos usar a máquina dele né galera E é isso aí, vamos lá galera então Bom galera, seguindo aqui com o vídeo né, vamos voltar a quebrar esse material aqui né galera E espalhar isso aqui, que é a GD aí provavelmente só amanhã Né, devido aos pneus aí que são mole demais galera Assim, não sei nem que marca que é eles tá, Titano é, é outra marca qualquer aí ó E assim galera, qualquer coisinha fura eles, qualquer coisa Entendeu? Muito ruim mesmo a marca Então é bem complicado Aí de manhã eu fiz ali com a GD, né, fiz o serviço com ela Que ontem eu fiz o serviço com a máquina do Gilda Que tava trocando os calços, calços de lama da GD Né E aí eu peguei, engraxei a máquina do Gilda, tudo a bacia Até vocês podem ver ó, tá bacida Né, e deixei pra ele aí, na hora que ele voltar né Mas, como o serviço que a gente tem que fazer ele Aí eu tinha que pegar a máquina dele de novo Mas assim, eu e o Gilda não tem esse negócio Se ele precisa pegar a máquina que eu trabalho E eu tiver de férias Vocês lembram aí que ele trabalhou com a máquina que eu trabalho né galera Então assim, a gente reveza aí Né E o serviço tem que ser feito Não adianta Então a gente só cuida pra Pra outras pessoas não pegar né Que não é questão de pegar Se a galera aí pegasse, cuidasse, não tinha problema nenhum Mas aí é que tá o problema O zelo né É terrível né galera Mas É isso aí E assim galera, como eu falei em outros vídeos aí No vídeo passado Isso aqui é de responsabilidade Com a empresa aí né galera E a empresa Que fez a galeria aí Ela vai fazer o asfalto E aí começou as chuvas A empresa nem assistência deu pra esse povo O povo tá aí ó Aí a gente pra não Nosso secretário pra não ver o povo sofrendo aí Comprou uns rejeitos aí Igual vocês estão vendo aí E vamos aplicar esse rejeito aqui né galera Porque não dá pra deixar né galera Não tem nem condições O negócio aqui tá Feio mesmo Complicado mesmo Mas é isso galera Servicinho aqui tranquilo pra fazer né A única coisa meia chata aí é os carros aí de vez em quando Mas tirando isso aí é tranquilo Mas vou soltar uma pedrinha na beirada aí Até pra melhorar a situação desse povo aí ó Aqui tava bem feio galera ó Vou soltar uma pedra aqui Porque o lugar mais feio que tinha era esse lugar aqui ó Olha aí Bem complicado tava aqui ó Eu vou deixar esse montinho aqui Se eu precisar eu Volto com ele pra trás Olha aí galera Aqui tá feio mesmo hein Só a lama A outra coisa aí galera Que muitos me perguntaram aí Com relação a 170 É Força dela Galera Máquina excepcional de força tá Não tenho o que falar da força dela Né Assim Aparentemente Parece que a GD tem mais força tá Mas Não dá pra gente ter uma noção assim Por definitivo Porque eu só tô fazendo esse servicinho aqui né Só esse espalhativo Então aí não dá pra gente ter uma noção exata Mas aparentemente a GD tem mais força O que a GD não Não compete com ela é na agilidade tá galera Essa máquina aqui ela é muito rápida Então não tem nem como competir Questão de agilidade Tá Então isso aí eu falo pra vocês Tranquilo Né Sem medo de errar Então é isso Agora Como eu falei A agilidade Não se discute tá galera A máquina é muito rápida Muito rápida mesmo Pra você Voltar pra trás aí Com a reversão Uma máquina que não Não te deixa na mão Tá Tem um vídeo aí que eu vou soltar ele sexta-feira Vocês vão ver A agilidade dela tá Tem no meu Instagram Um vídeo com o Matheus Vocês aí Eu fazendo a saída d'água Tinha acabado de chover Muito molhado Mas a máquina é bem ágil tá galera Não deixa a desejar não tá Mas é isso aí Serviço aí Puxando essa pedrinha pro centro aí agora E é isso galera O Matheus não veio agora à tarde Que eu achei que ele não A gente nem ia fazer mais serviço aqui né Até falei pra ele Vamos deixar pra outra hora Aí acabei vindo aqui Com a RG Olha aí galera E aqui galera Aqui nesse canto aqui Ainda tem asfalto Só não tem asfalto no meio aí né Olha aí Vou jogar um materialzinho nesse canto aí Que é o canto mais crítico Nesse canto aí do lado esquerdo Galera Eu queria mandar um abraço A todos aí Até sem esquecer Pro Sidney aí De Nova Orleans Santa Catarina O menino aí da bike Sempre tá Tá dando a força pra nós aí no canal Eu mando um abraço pra ele Pros professores dele Pra mãe dele Pra família dele Então assim Um abração aí Sidney Obrigado por estar sempre acompanhando Nosso vídeo Né Peça a Deus Que Deus abençoe você Sua família E que você seja sempre Esse menino bacana Não é esse Sidney Um abração aí também Tem o Murilo Máquinas aí também Que é outro Outro menino especial aí também Tá sempre com a gente aí Acompanhando o canal Né Um abraço a todos aí E tamo sempre junto galera Aí galera Vou jogar um pouquinho de pedra aqui Porque aqui tá bem ruim mesmo A única coisa galera Que assim que eu achei estranho Da RG É que ela não tem um giracirco tão rápido Igual da Da GD Tá galera A giracirco dela é bem Bem lento tá Mas do mais é É isso aí ó É simplesinho É isso Galera vamos seguindo com o vídeo E no decorrer a gente vai conversando aí Tá ok galera E aí Vamos lá. Bom, galera, serviço finalizado aí, né? Dei uma arrumada nesses buracos aí. Tampamos aí o lugar onde fizeram as galerias. Tampamos um pouco das erosões aqui também que tinha feito, né? Criado. E agora vamos pro local, né, galera? A máquina tá aí. A minha hoje deu prego, né? Furou dois pneus de uma pancada só, galera. E olha aí, galera, o barulho do motor é diferenciado demais, galera. Mas é isso aí, galera. Galera, falando por aqui, curta, compartilha o vídeo, comente, galera, tá ok? Até o próximo vídeo aí, galera. Um forte abraço a todos aí.